Entramos em contato com o Tenente Francisco, que prontamente aceitou o nosso convite para conversarmos sobre assuntos referentes ao trânsito e também aos motoristas daqui de União dos Palmares, uma vez que o batalhão está promovendo uma campanha muito importante de conscientização que vai atingir principalmente os motociclistas daqui da cidade. E essa campanha, ela vem exatamente mais da parte da conscientização dos condutores de moto, essas cinquentinhas que a gente chama, ciclomotores, motores, motoneta, e dizer que o código, o artigo 244, código do CTC, do Código de Trânsito Brasileiro, ele é bem específico quando ele fala em conduzir crianças de menos de 10 anos. Essa ideia, essa conscientização no qual nós começamos mais uma campanha do trânsito seguro, trazendo o tema Amor Antes da Dor. Preservar a vida, dizer para você que é pai, pense na integridade do seu filho e que já começamos no domingo intensificando as abordagens. É isso, essa é a minha primeira fala a respeito dessa campanha. Tendo em vista que é uma prática muito comum aqui em União e também é irregular de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Então, realmente, o Batalha Chá de parabéns, principalmente o senhor que teve essa iniciativa de promover essa campanha. E ainda falando sobre moto, dias atrás, o senhor esteve em uma rádio local e falou também de um assunto muito importante, de uma prática que já se tornou rotina aqui na cidade, que são as motos com escapamento. Então, gostaria também que o senhor falasse uma palavra de alerta para as pessoas que são adeptas a essa prática. Essa temática, ela já vem, já tivemos em outras oportunidades, intensificamos o policiamento, a fiscalização, mas condutores insistem em modificar o escape original de suas motos. Sei que tem muitos adeptos a essa prática que gostam do barulho produzido pela sua moto, pelo seu veículo. Eles tiram um mecanismo do escape para que o som aumente. E quando não é isso, eles produzem o próprio cano de escape, de uma forma que prejudica o ser humano como um todo, que nem que a gente vive numa sociedade, que a sociedade, cada um tem seu jeito de ser. E isso vem incomodando toda uma sociedade e cobranças vêm. Então, peço que você, motociclista, você que tem a sua moto, procure regularizar, porque são cinco pontos na carteira e uma multa para você. Nosso comandante, já há essa ordem, que não só daqui do nosso batalhão, da nossa área, mas como também do nosso comandante geral, o coronel Paulo Amorim, e nosso comandante de área, o coronel Marlon Araújo. Em cima de toda essa temática, nós temos também a preocupação com o uso abusivo do som. Ela está inserida na perturbação do sossego alheio. Além da multa, ainda tem essa penalidade que ele traz dentro do nosso código, sem contar também da poluição sonora. Voltando para o meu ponto principal de ter vindo aqui, da campanha da integridade das nossas crianças. Eu fico sensibilizado. Muitas vezes a criancinha não quer ir. Ela fica chorando e com medo de ir na moto. Mas os pais insistem com essa prática. Eu já presenciei e a gente chegou aí a abordar uma criança. Aquela criança não deveria ter três anos de idade. Eu não sei se era o pai, se era mãe, tio, avô. Eu sei que ele ia pilotando, é o condutor, e a criancinha aí, a troncha já caindo. A irmãzinha chega aí e ele pilotando e não estava percebendo que ela estava quase caindo. Voltando à segurança, dever do Estado, mas a obrigação de todos. Temos toda a sociedade, as secretarias, os políticos, todos voltados para assegurar o bem-estar cidadão. E com relação aos novos procedimentos que vão ser tomados, a fiscalização vai aumentar. De orientação, a parte de conscientização está sendo feita. Agora, a partir da próxima semana, vamos também ter uma reunião com a CMTT para que possamos, juntos, responder com multas, recolhimento da habilitação. E você conduzir uma criança com menos, vou repetir de novo, 10 anos, cabem as penas, a infração, recolhimento, 290 e poucos, salvo engano, de multa, recolhimento do veículo e também da habilitação da CNH.